Salve, ó terra de ricas florestas Fecundadas ao sol do Equador Teu destino é viver entre festas Do progresso, da paz e do amor Salve, ó terra de ricas florestas Fecundadas ao sol do Equador Ó Pará, quanto orgulho é ser filho De um colosso tão belo e tão forte Juncaremos de flores teu trio No Brasil, sentinela do norte E a deixar de manter esse brilho Preferimos mil vezes a morte Mário Couto é senador de lutar Nunca foge a lutar, defendendo o Pará Mário Couto é senador, meu povão Mário Couto, quatro, cinco, seis na mão Mário Couto, senador de lutar Nunca foge a lutar, defendendo o meu Pará Mário Couto é senador, meu povão Mário Couto, quatro, cinco, seis na mão Mário Couto, senador, senador de lutar Mário Couto, senador, orgulho do Pará Mário Couto, senador, não foge a lutar Mário Couto, quatro, cinco, seis na mão Mário Couto, senador, senador de lutar Mário Couto, senador, orgulho do Pará Mário Couto, senador, não foge a lutar Mário Couto, a luta tem que continuar É flecha para senador, senador do Pará É imbatível, batalhador, é campeão do senador Senhor é responsável, sempre presente Preocupado com sua gente 4, 5, 6 é só, volta flecha, Ribeiro, senador Quem ganha é o povo do Pará 4, 5, 6 é só, volta flecha, Ribeiro, senador Quem ganha é o povo do Pará É campeão do senador, o povo é preocupado Tem a visão do que é melhor para o Pará Sem mais visão, mais propostas, mais resultados, apostas Sem mais projetos, levanta a bandeira do nosso Pará É flecha para senador, senador do Pará É flecha para senador, senador do meu Pará É flecha para senador, senador do Pará É flecha para senador, senador do meu Pará Tá na lembrança, na esperança e no presente Tá na certeza do futuro dessa gente Que acredita que a vida vai melhorar Conjado é senador, senador do Pará Vai crescer e vai brilhar Conjado é no Senado, é o Pará mais respeitado É o povo em primeiro lugar Tem obra aqui, tem obra lá, tem acolá Tem obra pelos quatro cantos do Pará A marca do trabalho, de Jader Barbalho Ele é o meu, é o seu e eu não troco por nenhum É o amigo do Lula, é o senador de todos Paulo Rocha é um, três, um Ele é o meu, é o seu e eu não troco por nenhum É o amigo do Lula, é o senador de todos Paulo Rocha é um, três, um O Pará conhece bem esse caboclo Um homem simples, um operário, um lutador Foi pra rua defender as liberdades E as conquistas sociais do nosso trabalhador O Pará e o Brasil tem que crescer juntos Com Helder e Dilma o Pará vai mudar Paulo Rocha é quem está mais preparado Pra lutar pelo Pará lá no Senado É o meu, é o meu, é o meu, é o seu e eu não troco por nenhum É o amigo do Lula, é o senador de todos Paulo Rocha é um, três, um Pra valer, esse é o meu senador do Pará O Jabe do Senado é cada um de nós Porque ele sempre sabe ser a nossa voz Jabe, Jabe, Jabe lá O cinco, o senador do meu Pará Jabe, Jabe aqui Conhece a gente porque sabe nos ouvir Aí conhece Trabalho, esse é o meu senador do Pará Resolve, Lá, Brasília Escuta aqui o povo Por isso eu tenho já no meu coração Resolve, Lá, Brasília Escuta aqui o meu povo Então eu quero já ver senador de novo O nosso povo não perde a esperança Chegou a hora, agora é caminhar Olhar pra frente e viver feliz Um senador pra cuidar do Pará Homem de fé, guerreiro que defende a gente Zequinha é coragem firme e competente Ideias novas, coração aberto, presente Eu quero o Zé, eu quero já O senador presente Zequinha é dos centros Zequinha é promessa na vida da gente Eu quero o Zé, eu quero já O senador presente Basta acreditar Zequinha é vitória na vida da gente Tchau 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 Tchau